Pronto, quem tá de uma roupa nova, quem tá de roupa nova, deixa eu ver aí Meg. Olha a roupa nova dela. Senta Meg, senta Meg, senta. Deixa eu ver como é que ficou tua blusa. Costuramos uma blusa pra ela, né Meg? Tá bonita Meg, você tá muito linda Meg. Pula. Quem tá feliz porque ganhou uma blusa nova? Blusa da tia dela. Uma costurada. Ficou feliz Meg, ganhou uma blusa nova? Só tava um pouco grande, né? Mas a mamãe costurou pra ela, né mãe? Costurou pra você, neném. Quem tá feliz que ganhou uma blusa nova? Vem, Meg. Dá uma voltinha, dá. Dá uma voltinha, nenêzona. Hã? Ficou boa? Ficou, né? A blusa do Mickey, olha. Quem ganhou uma blusa nova foi a Meg. Né Meg? O Romário ficou com inveja, ele quer uma roupa também, né Romário?